Música 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 Não, não, eu tô falando que é eles, a gente falou que é o Cláudio, ó, eu tô metendo o pé. Eu tô metendo o pé. Ele tem que ficar ali dentro, então aqui ó, só ele vai ficar perto. Isso aí. Olha ali ó, dá a ordem, mete o pé, vai deixar só os... Não tá falando, aqui tem papel do delegado, vocês não vão te cortar. Dizem que não ia cortar, só pra botar de cor. Não, mas eu recebi ordem. Não quero saber, mas eu recebi ordem, não quero saber. Agora chama a polícia pra tirar a gente daqui. Vou te passar pra ela, ela vai te esclarecer os detalhes. Continuar o papel no ar. Então, a gente tem duas, duas opções, uma no setor do Estatual, uma no setor do Estatual e uma no setor do Estatual e já tem vários meses. ... ... ... Olha só, hoje a gente tem um canal de setor do Estatual. ... 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 Dá licença aí, senhora, por favor? Sim, sim. Dá licença, por favor? Ele espera um pouquinho. Oi, Brenda. Entendi. Aqui, ó, o perigo. Fotografo, pode fotografar o carro, né? Aqui, ó. Entendi. Eu já estou com licença, por favor, né? Entendi. Tá bom? Tá. Então, ó. É, é, é. Tem o que registrar no horário. Como que apostar as coisas aqui? As coisas aqui. Tá bom. Entendeu? Porque é a melhor maneira possível. Vai entrar, senhora? Claro que vai. O perigo vai entrar e vai fazer o meu carro pelo serviço de perícia. E vai ver as áreas que foram derrubadas. Vai ter falso. Entendeu? Então, eu vou falar no chão. Tá? Tá assim. Voltou. Ele voltou? Ele voltou. Já estava indo embora. Juntou com o vereador. Entendeu? Eu estava lá no chão. Entendeu? Ele, assim, eu vi. Comecei a apresentar ele. Depois eu vi, depois eu vi. Eu fiz isso. Então, o perigo está vindo. O perigo está vindo para cá. Tá? Vai entrar. Vai entrar. Vai fazer o trabalho dele. Vai tirar as coisas aqui. Vai pegar as armas que foram derrubadas. Esta. Esta. É. Tem que morar no tempo. Sério. Para o jornal. Tá? Né? E aí. Tem mais um. Entendeu? Então, a gente não precisa causar um problema maior. Se já está tudo na sua mão. Você pode ver. Porque as provas estão aqui. Elas são patentes. Entendeu? Então, as provas são patentes. Isso aqui é muito. É. Tá? Então, as provas são...